Agora vamos falar sobre a forte chuva que não deu trégua desde a madrugada de quinta-feira em Santa Maria e causou transtornos e muitos prejuízos. 26 pontos de alagamentos, 19 pessoas desalojadas entre adultos e crianças. Somente após o meio-dia de hoje, o tempo ficou firme na cidade, mas deixou muita dor de cabeça para quem contabiliza o que perdeu e procura agora voltar à vida normal. Por estas imagens feitas ontem de dentro de um carro, dá para se ter uma ideia do que tiveram que enfrentar moradores do bairro Pinheiro Machado, região oeste de Santa Maria. A rua mais parecia um rio. Nos bombeiros, uma força-tarefa foi montada para atender a comunidade. Até ontem, já tinha chovido 103 milímetros, quase a média prevista para todo dezembro, que é de 130. Foi uma chuvarada intensa, gigantesca. Ontem tivemos pontos muito críticos, mas eu estou comemorando sim que nós não tivemos nenhuma vítima. Enquanto permanecer essa situação meteorológica das chuvas, as precipitações, nós estaremos então mobilizados através do sistema de comando unificado. Um dos locais mais atingidos também com os frequentes alagamentos é a rua Catarina Paracianelo, aqui no bairro Tomazete, região leste da cidade. Moradores relatam que o problema é antigo e há muito tempo eles aguardam por uma solução. Para quem tem comércio, a situação é bem complicada em dias de alagamento. Ruim de chegar um caminhão, um cliente, onde até o pessoal fechar a rua aqui, né? Para ver se a prefeitura tomasse uma providência, acabou o vizinho discutindo com o vizinho por causa da rua fechada, né? Providência que a prefeitura tem que tomar, né? E não os vizinhos, né? O vídeo feito por ele mostra a dimensão do problema. É mais uma rua que vira um rio quando chove forte. Pior ainda são as casas que ficam neste outro trecho. Seu alcimar nos leva para mostrar como estão algumas residências. O cenário é de muito prejuízo que ficou deste e de outros períodos de chuva intensa. E ele desabafa. Eles só vêm pedir voto para nós. Só o que eles sabem fazer é pedir voto, tá? Nós estamos abandonados por eles, mas vim cobrar o IPTU, eles não podem atrasar, que eles já prometem até nos desalojar daí, como já prometeram.